Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isa Petri, sou modelo E hoje eu estou aqui com o... Lucas Bettencourt Eu estou aqui com o palestrante de um evento Um evento maravilhoso, tá? Excepcional, o clique está de parabéns, tá? Quero, você gostou de participar? Amém, ontem, hoje, tudo perfeito Gente, a palestra dele é incrível Entra em contato com ele Qual é o seu Instagram? É lkbtengô Entra em contato, gente Ele é maravilhoso Eu amo a gente te conhecer Tchauzinho E o bom Amém